A macro região do Vale do Aço recebeu nesta segunda-feira 38.650 doses da 11ª remessa de vacinas contra a Covid-19. São imunizantes das indústrias farmacêuticas Butantan e Fiocruz, as vacinas Coronavac e AstraZeneca, respectivamente. Segundo a Superintendência Regional de Saúde, a previsão é que essas vacinas sejam redistribuídas aos municípios nesta quarta-feira, dando continuidade ao processo de vacinação. Em Ipatinga, 21.039 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 5.517 receberam as duas dosagens, de acordo com o boletim emitido pela administração. Segundo o pronunciamento feito por redes sociais, o prefeito, Gustavo Nunes, informou que o município já zerou o estoque de vacinas e solicitou à Secretaria de Saúde de Minas Gerais que é preciso uma maior quantidade de vacinas na cidade. Há a previsão que a cidade receba, ainda nesta semana, mais de 11 mil doses. Atualmente, Ipatinga está vacinando as pessoas com idade superior a 68 anos. Siga-nos nas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. Zulgue conteúdo o tempo todo. Siga-nos nas redes sociais e se inscreva no nosso canal.